Mais um crime em família foi registrado na região leste mineiro. Eu vou te contar isso, vem comigo aqui. Um homem de 45 anos, ele foi morto a facadas dentro da casa da filha, na região central de Piedade de Caratinga. Segundo a polícia militar, o criminoso que se entregou e foi preso é o gerro da vítima. Um rapaz de 25 anos. É isso que a edição escreveu ali, crime entre família. Na verdade, na família, né? Gerro preso após matar sogro a facada durante discussão em Piedade de Caratinga. Gerro preso após matar sogro a facada. É, gente, meu Deus do céu. O tenente Renato Souza, ele atendeu essa ocorrência. Quer ver? Ele vai contar esse drama familiar aí, essa confusão. Põe ele pra falar aí, diretor. A vítima, ela foi até a casa do autor, que fica na mesma dependência, nos fundos. Ela foi até a casa do autor pra defender a filha dele, que tava, a princípio, discutindo com o autor. Tava tendo uma briga dos dois no local. O autor do homicídio, ele também agrediu a filha da vítima. E, a princípio, a motivação do crime foi essa. Então, após esse primeiro momento que a vítima foi até a residência do autor pra intervir nessa briga que teve do casal, ele retornou pra sua residência e o autor foi atrás dele e foi onde que ele desferiu um golpe de faca na vítima que veio a óbito no local. A polícia efetuou a prisão aí do autor, desse autor, e vai ser agora feita a condução pra polícia judiciária, polícia civil, para os demais trâmites aí do flagrante, né? Da ocorrência do flagrante delito. Depois o pessoal me para na rua lá, fala aquele jornal sangrento, não sei o quê. Esse primeiro bloco é pra hoje, é sexta-feira, né? Na gravação do Instagram. Aqui, o jornal mais leve, sem gravata. Vai ter dancinha, não sei o quê. O que que vocês... Gerro? Preso, matou o sogro afacado. Me ajuda a relembrar aqui, Lamonier. Teve lá o... O pai que matou o filho, não foi a Canivetada? O filho que foi preso, acusado em envolvimento na morte da mãe? Teve... É... Tio que matou o sobrinho? Hã? Fala fim dos tempos, né? Hoje encontrei com o Darcy Menezes aqui, ó. Lembra dele? Campeão pelo Cruzeiro, Libertadores. Esse jogador democrata, esse dirigente democrata. Na porta da TV Leste ali, ele falou assim, É, Nico, nós estamos no fim dos tempos, né? Ele falou. Falei, é, Darcy. Fim dos tempos.